dia de entrada gratuita para estimular a visita de moradores em João Pessoa, o Washington Luiz. Tribuna Livre com Bruno Pereira. Olá Bruno, muito bom dia a você, muito bom dia a todos do programa Tribuna Livre. Um centro que merece toda a nossa atenção, um centro que há vários anos é conhecido. E Mário de Andrade, quando fez uma expedição aqui no Brasil, em mil novecentos e vinte e nove, ele chegou e disse, este local é um dos mais belos que já visitei aqui no Brasil. Ao vivo, nós vamos conversar agora com o Mário Marcondes, é um centro histórico, diga-se de passagem, centro da cidade, um dos centros mais belos de todo o país, não tem uma cidade, uma capital, não tem uma infraestrutura como essa. Bom dia. Bom dia, Walsh, bom dia a todos, com certeza, o Centro Cultural São Francisco, o antigo Convento dos Franciscanos, que foi fundado em mil quinhentos e oitenta e nove, a sua pedra fundamental, hoje é este centro de arte, de cultura, de história, aonde os pessoenses, os paraibanos, tem a oportunidade de desfrutar e de se orgulhar, Walsh. Porque como você bem falou, Mário de Andrade, na sua expedição, quando ele chegou, diante deste cenário que a gente se, a gente fica deslumbrado, ele disse, eu fico assombrado diante de tão, de uma beleza tão imensurável como é a fachada do antigo Convento Franciscano. E nós lançamos uma campanha, essa campanha justamente para atrair os pessoenses, atrair os paraibanos e toda primeira terça-feira do mês é gratuito para os pessoenses, para os que moram em João Pessoa. Basta apenas trazer um comprovante de residência e nós queremos fazer com que os paraibanos, os pessoenses conheçam, visitem e valorizem este equipamento, este monumento que é uma, um exemplar da arquitetura barroca do Brasil, um dos mais importantes do Brasil. Essa fundação, inclusive, em mil e quinhentos, né, traduz um sentimento de que João Pessoa é uma cidade rica, culturalmente falando. Exatamente, eu vinha conversando com o professor Cristiano, que trabalha conosco, ele dizia que muitas vezes se reduz a grandes equipamentos no eixo sul-sudeste, mas o nordeste do Brasil, por onde começou a ocupação dos portugueses, nós vamos encontrar exemplares da arquitetura barroca dos mais bonitos e nós aqui na Paraíba temos o terceiro exemplar mais importante do Brasil. Padre, muito obrigado pela participação. Obrigado a você e obrigado a todos. Então está aí Bruno, é uma oportunidade, toda terça-feira você pode fazer uma visita gratuita aqui no Largo São Francisco, o padre Marconi que é o diretor, ele já convida toda a sociedade para ver de perto, porque muita gente em João Pessoa não tem conhecimento da beleza, da riqueza, da grandeza que é o aqui o Largo São Francisco e você terá esta grande oportunidade de ver o que é nosso e valorizar o que vai ficar marcado na história aqui da capital. É com você Bruno. Obrigado Austin, pela tua participação, um grande abraço a todos aí. Rai 6 e 57, olha só.